... essa questão do aposento, que acontece sempre, e estava difícil pagar... Estava deficitário, né? A arrecadação estava menor do que a quantidade de pessoas que tinha que pagar, era isso mesmo? Exato. Lá no Caxias Preve, né? É, a história administrativa de Caxias... Eu percebi que o vice-prefeito falou Caxias Preve, né? É, o Caxias Preve... Teve muito problema lá? Vamos comentar logo aqui, né? O Caxias... Você pegou uma... Como é que foi? É uma bacaxi aquilo ali, não foi? A Previdência, do Brasil como um todo, estão enfrentando muitas dificuldades. Por isso foi feita a reforma da Previdência no passado. Então, assim, o Caxias Preve não é tão diferente dos outros. Pelo contrário, é até melhor. Só que quando você passa muito tempo sem fazer concurso... Ah, vamos lembrar dos concursos feitos anteriormente, cada um puxa aí na internet, vê o que aconteceu. Nós tivemos um concurso feito em Caxias que não teve um aprovado. Verdade. Foi um concurso que não passou uma pessoa. Mas teve um concurso, só não passou ninguém. Como é que aconteceu? Então, cumpriu a lei, pra ele cumprir a lei. Como é que pode um negócio desse? Aí você puxa lá na internet, você vai ver o que aconteceu, o que aconteceu, tá lá. Contra fato não tem argumento. Verdade. Estou entrando no mérito aí, cada um puxa e pesquisa e tem a opinião que quiser. Lembro demais disso aí. Mas o que aconteceu, aconteceu. Aconteceu, eu lembro demais. Qual é a consequência? Contratou o contratado. O contratado assumiu a função. O contratado recolhe pro regime geral da Previdência, pro INSS. Ou seja, ele recolhe pro regime geral da Previdência, pro INSS. Enquanto isso, a pessoa que trabalhava antes lá foi aposentada e é paga pelo Caxias Prev. Aí de onde você só tira e não coloca, uma hora diminui e acaba. Então assim, além de tudo, tem o Caxias Prev, tem uma série de ações referentes a ex-gestores que estão na justiça, tem parcelamentos, tem déficits, tem saques. Eu não sou baú, eu lembro que no início da gestão o rombo era mais de 70 milhões, né? Era. Só que assim, quem vai dar o parecer é a justiça. É o juiz, auxiliado pelo Ministério Público. Eu não vou entrar no mérito se estava certo ou se estava errado. Entendi. Posso dizer... Você vai apresentar os relatórios, claro, como gestor, né? Você não pode esconder. A prefeitura, isso. O Caxias Prev, a prefeitura, tem as informações e apresenta pra que o juiz julgue se fez certo, se fez errado. Se fez errado, exatamente. Se tinha justificativa ou não. O fato é que o Instituto de Previdência do Brasil, como um todo, enfrentava dificuldades. E a política de não fazer concurso só tornava mais difícil a vida do Instituto próprio de Previdência do município. Você tem que ter como pagar, ou seja, as pessoas precisam, os aposentados precisam receber. A pessoa, vamos dizer aqui, a prefeitura, vou fazer uma analogia rápida para o pessoal entender mais rápido. Vamos dizer que Caxias tenha 100 funcionários. Desses 100, 50 se aposentam. Eles param de contribuir. Param de contribuir. Eles vão para o regime de aposentados. E já vão querer receber. Eles vão receber sem colocar. Sem colocar. Sem trabalhar. E aí ficaram só 50. Mas a despesa continua sendo de 100. É. Ficaram só 50 contribuindo. Exato. Mas a despesa continua sendo de 100. Se não realizar o concurso para repor esses 50... E aí você tem que repor esses 50 que saíram através de um concurso público para que eles entrem e comecem a contribuir. E paguem. E paguem para poder ter recurso para pagar aqueles 50 que se aposentaram. Exato. Então é uma... É uma roda. É uma giranda. É um ciclo. Tem que continuar isso aí, né? Então o concurso público é importante para qualquer gestão nesse sentido. Isso é verdade. E é necessário. Como você bem colocou no início da sua fala, que é um dos defensores do concurso público. Sou um defensor. Sempre fui. Vou continuar sendo. Tem muita gente que diz que é um erro porque o contrato você amarra politicamente a pessoa. Eu discordo disso. Eu acho que... E eu sempre defendi. Gente, a população vota pelo trabalho. Se você faz um bom trabalho, ela vota. Exato. Com um contrato de um salário mínimo, para mim, no final das contas, não amarra ninguém. Na hora lá da urna, é a pessoa... É a consciência. É a consciência, né? Ela vota de acordo com o que o coração e a consciência dela mandam. E aí vem a questão do voto, né? Que você está começando a colocar bem aí. Aquela pessoa que é indicada, né? Alguém indicou. Alguém botou lá, né? É o famoso voto de cabrejo. É, exatamente. O concursado, não. Você chegou lá por mérito. Foi mérito seu. Você está valorizando, né? E aí você fica livre. Não, eu vou votar naquele cara ali porque aquele cara ali trabalhou. Não vou votar naquele... Eu vou votar para o prefeito continuar porque a cidade está melhorando, porque o trabalho existe, porque foi feito isso, porque foi feito aquilo. Perfeito, né? Ele está vivendo e não só vivendo. Ele defende também porque... Você dá autonomia a ele, né? Até de pensar direito, né? É parte daquele trabalho. Porque, assim, quando a gente faz uma obra como Mirante, tá? Balaiada, que é o cartão postal, que foi conhecido, né? A quinta melhor obra turística do Brasil, aquilo é uma ideia do prefeito Fábio Gentil. Mas aquilo tem o trabalho da Secretaria de Planejamento, da equipe de Engenheiro. Toda uma estrutura por trás, né? Tem toda a Secretaria de Obras fiscalizando a empresa que construiu. Tem toda a equipe da Secretaria de Turismo que faz a manutenção. O meio ambiente. O meio ambiente que deu o resguardo também. Então, assim, é a prefeitura. Sobre a liderança do nosso prefeito. Mas são as pessoas que fazem parte disso. Então, assim, a equipe é muito boa. Se a cidade está melhorando, a cidade está melhorando pela liderança do prefeito, mas com um time muito bom por trás. Muito bom por trás, trabalhando, com certeza. Tem gente falando a camisa aí para a coisa dar certo, meu camarada. Eu estava observando porque como é que você pega uma maternidade, que é a maternidade da morte, e você hoje é a referência no Brasil, meu. Referência positiva. Positiva. O menor índice de mortalidade materno e infantil do país. Olha que virada, que guinada legal. Você sair da pior condição para a melhor condição. É um trabalho muito bem executado. Você não sabe. Eu posso falar da minha emoção, mas eu não posso falar da sua. Você deve dizer a sua. Mas eu fiquei muito feliz quando eu vi 18 estados vindo a Caxias para ver Caxias. Que Caxias está fazendo na saúde. Eu fiquei muito feliz. Eu, como caxiense, eu fiquei feliz demais, cara. Verdade. Isso dá... Você faz até a reportagem, sabe, mas é bonita. Depois você vai fazer. Então, assim, isso são fatos. A população fica sabendo, a população que está lá no dia a dia vendo essa melhora. Nossa, você lembra dos caixões das crianças, de quantas crianças morreram, nasceram com hidrocefalia, nasceram com problemas de vista. Exatamente. Morreram. Hoje em dia a gente não vê isso. Então, assim, é gratificante. E esse é um trabalho que o prefeito deu toda a autonomia para fazer, que a Secretaria de Saúde faz junto com toda a equipe dela. E tem a participação desde da pessoa que faz a limpeza, porque ela é importante também, dos médicos, da equipe. Então, assim, é todo um trabalho da Prefeitura para a população. Verdade. Que agora, em outubro, vai fazer o julgamento. Avaliação, exatamente. Vai avaliar. Tá bom? Tá bom. Queremos mais? Exato. A gente quer voltar para onde a gente estava? Exato. A maternidade. É melhor ela ser uma referência positiva ou ela ser a maternidade da morte? É melhor ter uma obra turística como Mirante da Balaiada ou passar 4, 8, 12 anos que a gente não lembra de uma obra que foi feita. Então, assim, isso tudo são coisas que a população vai julgar. Verdade. Concordo 100% com você. E a gente está aqui, mas nem tocou no assunto de que Caxias vai ganhar um dos maiores centros esportivos. Verdade. Ainda tem isso. Olha, ainda tem o CIE que é para ensinar as pessoas a praticar as suas modalidades esportivas. Não estava no plano de governo. Não estava também. Olha aí, mais um que não estava. E não é só o CIE, não. Tem toda uma estrutura esportiva que está sendo o maior ginásio da cidade, está em construção. Muita gente não sabe. Não sabe, é. Só passar lá no Parque da Cidade que veio, o prédio monumental lá que está lá. Maior do que o ginásio João Castelo. É muito maior. Já está pronto lá. Praticamente pronto. Faz de acabamento. Então, assim, são coisas que, às vezes, o morador do Antenoviana vai acordar um dia e vai olhar na TV, vai passar lá e vai... Poxa, não foi só isso aí. Sai de barra do chão, foi. Eles fizeram um negócio... Porque, às vezes, a gente nem... É verdade. A gente só divulga quando está pronto. Quando está pronto. Quando está perto, né? Quando você consegue ver ali. A gente está lutando, é para trabalhar. E, assim, às vezes, a gente trabalha tanto que não dá tempo nem de divulgar tudo. É verdade. Eu estava observando que tem várias pontes que estão sendo construídas na zona rural. A gente foi agora no povoar Santana. A da usina velha já está pronta. A daqui já está pronta. A outra aqui do Matadouro já está pronta. Você lembra que o secretário Mourinho Novaes esteve aqui na última entrevista? O que ele disse? Pela primeira vez na história, a zona rural vai ser asfaltada também. Você lembra o que ele falou? Foi, é verdade. É verdade. Que ele tinha pedido para o prefeito, o prefeito... Claro, vamos fazer. Exato. Eu não lembro o nome do povoado que ele falou. Porque, assim, eu acho que alguns vão receber asfalto. Porque, assim, esse ano eu acho que é ano de muito asfalto na cidade. É. Já vem agora na emenda do Zé Gentil. Foi aí muito boa para asfalto. É. O deputado Adelmo também destinou alguns recursos bons. Mais de um milhão, né? Então, assim, tem muito trabalho sendo feito. Mas, vamos lembrar, no primeiro ano não foi feito tanta coisa. Olha, foi um ano de ajuste. Foi para arrumar a casa. Foi para uma casa bagunçada. Você tem que varrer, limpar, ajeitar os móveis. A gente começou a trabalhar no segundo ano de verdade. No primeiro ano a gente estava se ajustando. Perfeitamente. Totalmente compreensível. O segundo ano já foi melhor. Foi azeitando a máquina. No terceiro ano já foi bem melhor. E esse quarto ano a coisa já vai estar funcionando a todo vapor. Eu tenho certeza que, assim, serão muito mais notícias boas. Você vai ver o asfalto. Você vai ver as estradas de sinais. Quanto tempo as estradas de Caxias passaram sem melhoria nas estradas de sinais? Então, assim, ano passado tiveram várias estradas que foram feitas. O inverno está chegando. O inverno vai ser bom, se Deus quiser. Muito mais estradas vai ser feitas esse ano. Eu não quero fechar o número ainda. Porque, assim, todo dia a gente pode conseguir uma coisa nova. E tem uma luta muito grande para que a gente dê condição realmente para toda a zona rural. Para que as estradas todas sejam melhoradas. Para que realmente a produção possa ser escoada. Também está sendo feito, Augusto, eu tenho batido muito na tecla, da gente dar cada vez mais uma força para a agricultura. Já está sendo feito o estudo. A gente já distribuiu uma série de sementes, implementos. A Secretaria da Agricultura, que é uma secretaria que, assim, às vezes não tem muita mídia, mas nós também temos trabalho. Muito trabalho. Tem, tem. Inclusive, prefeito, eu tenho certeza que essa lista, Caxias vai fornecer a mandioca, não é nem a mandioca, é a mandioca, né? É a mandioca da cerveja magnífica agora, né? Que caramba! Nesses dias agora, o primeiro carregamento já vai acontecer, de 30 toneladas. 30 toneladas, olha só. O agricultor familiar... Com uma janela de oportunidade de 500 toneladas. É, verdade. Então, assim, são uma série de boas notícias. Agora, obviamente, tem muito mais que dá para fazer e que a gente quer fazer. Então, assim, isso é que dá uma disposição para a gente trabalhar mais. Deve ser difícil ser prefeito na Suíça, que lá tudo está feio, está tudo feio. É verdade. Mas aqui tem muito trabalho. Ela sai pela rua lá e diz... Não tem um buraco, né? E eu estava observando que, assim, lá na agricultura, olha, a agricultura deu essa guinada que deu agora. Só lembrando que nós conseguimos... A agricultura, quando eu falo nós, porque eu sou moro em Caxias, né? O Caxias conseguiu... O maior financiamento no PAA foi 800 mil, não foi? Foi. A frente de São Luís, que recebeu 600 mil. E, assim, isso tudo é fruto do trabalho da equipe, capitaneada pela secretária Luciana, pelo adjunto DET, toda a equipe da agricultura. Agora, o prefeito faz a coordenação. Por isso é importante essa reunião com os secretários. Esses ajustes, né? Gente, não dá pra gente saber de tudo que está acontecendo o tempo todo. São várias secretarias, são várias coisas. Uma cidade enorme, crescendo cada vez mais. Por isso você tem uma equipe, uma equipe muito boa, que a gente tem, assim, a tranquilidade de saber que são as melhores pessoas nos lugares certos. E esse trabalho vai rendendo frutos. Eu volto só a dizer, às vezes a gente tem um pessoal da oposição que é afobado. A palavra é essa mesmo. Aí o afobado como cruz, gente. Dá falta um ano de mandato. Tem, tem sim. Tem, tem sim. Sempre tem. E é muito salutar que tenha. Porque, assim, eles ajudam, às vezes, a mostrar alguma coisa que precisa ser corrigida. Então, assim, eu fico muito feliz quando a oposição mostra uma coisa e eu olho, eu escuto tudo, olho, vejo, não. Realmente eles têm razão, vamos ajustar, vamos trabalhar. Eles ajudam. Não tem como se desenvolver sem oposição. Nada. Eles ajudam também. Mas tem oposição injusta também, né? Não, eles... Tem gente que fica falando coisa, pelo amor de Deus, né? Eu fico olhando gente assim que chega e fala, vai visitar o hospital e diz, gente, olha, no hospital, hoje aqui tá faltando isso. Aí eu fico olhando, pô, há dois anos atrás eu tava fechando o hospital. Há dois anos atrás eu não tinha nem hospital pra falar. Tava fechando o hospital, tá faltando, beleza. Aí vai lá e corre. Aí a gente vê, o que que faltou? Não, doutor. Esse medicamento saiu de linha. Agora ele tá usando esse. Ah, tá explicado. Não, 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 não faltou nada. Meu amigo Paulinho, posso te chamar assim porque a gente tem um contato bem... Ah, mas são duas e dezessete, quase duas e dezessete. Então vamos, já estouramos aqui o nosso tempo. Já estourou o tempo já. Mas pra finalizar, 2020, a gente falou aqui, um resumo aqui da gestão três anos, falando sobre o concurso público, eu queria encerrar esse bate-papo aqui com você, falando sobre eleições. 2020 é um ano de eleição, os grupos já se movimentando, os partidos já trabalhando pra captar candidatos bons, né? O vice-prefeito hoje está no PP, né? Sim. Eu ainda estou afiliado no PP, mas... Existe possibilidade de mudança de partido? Existe uma possibilidade grande, eu devo estar mudando de partido. Então a janela abre agora, né? A janela abre agora. Deve estar mudando de partido dentro de um outro projeto que está sendo discutido, porque política é uma coisa muito dinâmica. Claro. E 2020 tem eleição, 2022 tem eleição, 2024 tem eleição. E a gente tem que pensar no futuro também. Tem alguns partidos que estão mudando, estão se fundindo, tem partido nascendo também. Como o do presidente já é o senhor. Como o do presidente. Então existe a possibilidade de eu estar fazendo um ajuste, uma mudança partidária. Já teria uma sinalização aí pra gente? Qual é o partido que o vice-prefeito está ali? Eu... não. É segredo? Não, não é segredo. É possível que seja do próprio efeito? Não, não, não. Não, não. Minha vida, eu não sou de ter segredo na política, Guto. Eu sou até às vezes transparente demais, segundo os... Segundo o Dizem, né? Mais tradicionais. Eu... eu devo estar mudando para o 22, para o PL. Na verdade, eu devo estar retornando ao partido. do... meu pai... Ah, verdade. Era líder do PL no Congresso. É ali onde o presidente estadual é o Josmar Maranhãozinho, não é isso? Exatamente. É Maranhãozinho. Meu pai foi deputado federal pelo PL. Foi o deputado mais votado, né, rapaz? Eu... eu... vamos dizer assim, eu sempre fui filhado ao PMDB, mas antes de eu ir para o PMDB, minha família sempre esteve no PL. Eu lembro, eu lembro disso. Eu tenho uma relação com o Valdemar da Costa Neto, cheguei até a trabalhar com ele na época que ele era deputado em São Paulo, e eu... existe todo um indicativo dentro de um projeto do PL, porque acabou com a ligação. Sim. Acabou com a ligação, o PL hoje tem dois deputados federais, três deputados federais do Maranhão, tem o Josmar Maranhãozinho, que é o presidente do partido, tem o Júnior Lourenço e tem o pastor Gil Deremi, e todos são da minha coligação, eu fui candidato junto com eles, na mesma coligação, mas agora não tem mais coligação, agora é partido. E você mudando do PP para o PL, é tudo dentro da mesma coligação, você ainda continua sendo o primeiro suplente. Sim, sou suplente dos três. É verdade. Ainda tem esse bônus aí. É um projeto que não vale desfavorecer em nada, na verdade, né? Não, não. É um projeto que tende a melhorar o nosso grupo político como um todo, a gente tem que fazer política, ninguém faz política sozinho, a gente tem que fazer política pensando no nosso grupo, tem a questão também do espaço político para o nosso grupo, nosso grupo é um grupo que vem crescendo, eu entrando na Guanaré, a Guanaré fica numa casa, gente, que foi o nosso comitê de campanha, e quando a gente entrou na casa a primeira vez, eu acho que todo mundo veio dentro de uma Kombi, éramos um grupo bem pequeno, mas com muito amor, com muito carinho, são todas as pessoas que até hoje estão juntas. Mas o grupo cada dia cresce mais, e à medida que a gente vai crescendo a gente precisa de mais espaço. Perfeitamente. Então a gente precisa procurar projetos que gerem espaço para que o grupo possa estar acomodando, para que possa atingir os anseios da população. Também, a cada dia a gente é mais cobrado. A cada dia, assim, a população, nós entregamos o hospital geral ano passado. Muita gente já, seis meses depois, já esqueceu que passou três anos no hospital. Então, assim, agora ela quer um outro hospital. Então, agora ela quer um outro serviço. Então, assim, a população sempre quer mais, graças a Deus, porque tem muito para fazer, e para que a gente possa fazer mais, a gente tem que estar buscando sempre, cada vez, ser mais forte, até porque eu sou da tese que o elo mais forte da corrente é que define a força da corrente. Então, a gente tem que ser cada vez mais forte para poder aguentar mais coisa e para poder ser melhor na cidade de Caxias. Vocês vêm com uma administração arrojada, que eu acho que, assim, no Maranhão inteiro, não tem uma prefeitura com a coragem, com a visão que Caxias está propondo as coisas. Porque são projetos que serão, com certeza, copiados por outras. Um programa como esse, Mais Renda Mulher, o Minha Casa é 10. Você tem uma ideia, ou bem embaixo aqui, a Feirinha da Gente. A Feirinha da Gente, o Natal Iluminado. O Natal Iluminado, qual foi o Natal melhor do Maranhão? Me diga. Eu fui o segundo mais votado para deputado federal na cidade de São Benedito do Rio Preto. Lá o nosso adversário político está copiando o mirante também. Aí eu fico olhando assim para o meu apoiador, que é candidato a prefeito lá, e olha para a coisa boa, né? Tu andou para o Caxias, tu botou as fotos, ele pegava as fotos legais, e agora está fazendo também. Copiar o que é bom, né? É sempre referência, né? Faz tempo que Caxias não era assim. Eu lembro de Caxias assim, quando meu pai era prefeito, que Caxias... Também fez uma revolução. Fez uma revolução, né? Graças a Deus. Hoje, a gente tem o mesmo clima das pessoas gostarem de estar em Caxias. E essa autoestima resgatada é muito importante. O Natal Iluminado, todos os hotéis cheios. É verdade. O turista da França, da Alemanha, a gente encontrou, tem até reportagem aqui de turistas de fora, de outros países, aqui na TV Guanaré. Isso é muito bom. É a terceira edição. Imagina quando estiver na trigésima. Que a coisa todo ano vai aumentando, né? É a terceira edição.